Você quer abrir uma conta no LinkedIn, mas não faz a menor ideia de como fazer ou, como muitos já me disseram, Adriana, eu não sei se eu devo abrir uma conta no LinkedIn, eu tenho receio, será que eu sou o tipo de profissional que pode usar o LinkedIn? Sim, o LinkedIn é uma rede social super democrática para todos os profissionais e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como abrir a sua conta e mais algumas dicas super especiais para você começar a usar o LinkedIn agora. Vamos juntos! Para você que está chegando agora, eu sou Adriana Cubas, profissional de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, consultoria de carreira, com 10 anos de mercado e eu vou contar uma coisa muito importante para vocês. Se vocês não estão no LinkedIn, saibam que vocês estão perdendo um tempo precioso e oportunidades muito, muito legais por receio. Eu vejo que muitas pessoas têm receio de fazer LinkedIn, não sabem se tem experiências de mais, de menos, se eu preciso estar no mercado de trabalho. Então vamos tirar todas as dúvidas, então esse vídeo é meio que um tutorial misturado com dicas para que vocês possam abrir a sua conta do LinkedIn ainda hoje e já começar a usar. Para abrir uma conta no LinkedIn, pessoas, é a coisa mais simples do mundo. O LinkedIn, gente, ele não é um site de emprego como a grande maioria das pessoas ainda acredita. Não! Ele é uma rede social profissional. Você vai entrar na página do LinkedIn, vai clicar em cadastre-se agora e vai preencher os seus dados para você abrir a conta. E você está me perguntando, eu vou ter que pagar alguma coisa, Adriana? Não, gente, para você ter a sua conta do LinkedIn, ela é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada, tá bom? Agora eu vou dar as dicas das sessões que você tem que acrescentar no LinkedIn e como que você deve preencher. As sessões do LinkedIn, elas são muito importantes para que você possa dividir as informações do seu perfil. E é interessante colocar isso numa ordem lógica. Então quando você abrir a página do LinkedIn, depois que você fizer o cadastro, vai estar tudo vazio. Vai estar sem foto, vai estar sem título. Então é importante que você atualize essas informações. O título do LinkedIn, que fica bem abaixo do seu nome, como vocês podem ver aí, é uma parte muito importante porque aqui você meio que vai fazer uma síntese de quais são as suas experiências e quais as áreas que você atua. Ao contrário do objetivo do currículo, que você tem que colocar o nome da vaga, aqui o título do LinkedIn, você já vai deixar logo de cara claro para a pessoa que acessar o seu perfil, qual é o seu cargo atual, qual é a sua área de atuação, de repente se você estiver em transição de carreira, quais as áreas de interesse. E eu sugiro até umas cinco palavras, porque aqui no título tem um limite também, você não pode ultrapassar duas linhas. Então só toma cuidado para você não querer colocar tudo que você faz aqui no título. Seja bem objetivo, bem assertiva na hora de escolher as palavras-chave que você vai colocar aqui no título. A próxima sessão que é extremamente importante vocês incluírem, que eu vejo que muita gente ignora no LinkedIn, eu fico bem chateada com isso, porque ela é muito importante, é o sobre. Como vocês estão vendo aí na tela, vocês vão incluir o sobre, vai abrir essa caixinha. E dentro dessa caixinha, o que vocês vão colocar? A apresentação profissional. Então ao contrário das qualificações no currículo, que é uma coisa um pouco mais em tópico, um pouco mais resumida, aqui você tem até 2.500 caracteres para escrever a sua apresentação. Não precisa colocar os 2.500, é só para vocês saberem qual que é o limite. Então aqui, gente, é vocês focarem nas principais experiências, principais resultados, objetivo profissional. Inclusive eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre este tópico no LinkedIn, que eu sei que tem muitas dúvidas. Então depois que você assistir este vídeo, acessa este vídeo aqui, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Vamos agora fazer um apanhado das principais sessões, que elas são mais simples e mais fáceis de preencher. Você vai clicar em histórico profissional e vai adicionar experiência profissional. Este tópico no LinkedIn, pessoas, é o único tópico que é literalmente um copia e cola do seu currículo. Então se você já tem um currículo bem estruturado, com palavras-chave bem planejadas, bem pensadas, bem detalhado, focando naquilo que é importante, é só você copiar e colar e é sucesso. Antes de eu fazer um perfil no LinkedIn, é legal vocês darem aquela atenção toda especial para o seu currículo primeiro. Outros tópicos aqui, formação acadêmica. Atenção, formação acadêmica é faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então é só isso que você vai colocar aqui. Caso você não tenha um curso superior, você também pode colocar ensino médio, ensino técnico, também entra aqui. Outros tópicos aqui dentro de histórico profissional. Se você não tem experiência profissional, ou mesmo se você tiver, o tópico trabalhos voluntários é bem interessante. Eu enfatizei mais as pessoas que não têm experiência, porque muitas vezes você faz um trabalho voluntário, ou na sua igreja, na sua escola, na sua comunidade, instituições carentes. Isso conta, não necessariamente como experiência profissional, mas como atividade extracurricular. Então é interessante, se você nunca fez nenhum trabalho formal, mas já fez trabalhos voluntários, você pode especificar no LinkedIn neste tópico trabalho voluntário. Essa aqui eu diria que é uma das mais importantes sessões do LinkedIn, que é competências. Competências. Competências aqui é no sentido um pouquinho mais amplo, tá? Você pode explorar suas competências técnicas e comportamentais. Tá na dúvida do que é competência técnica e comportamental? Sem problema. Vai ter vídeo aqui no card e na descrição do vídeo, para depois você ir complementando este vídeo aqui, tá bom? Aqui você pode explorar, além das competências técnicas, comportamentais, experiências profissionais. Você pode também colocar sistemas que você conhece, metodologias que você aplica. Você também pode colocar idiomas. Você tem um limite de até 50 competências. Meu Deus, Adriana, eu preciso colocar 50 competências? Eu não sei nisso, eu tenho duas. Vou ter que colocar 50? Não, gente. É só o limite. Se você tiver 50 competências, coloca. Se você não tiver, coloca aquelas que você tem. Só não vai mentir, por favor. E é importante esse tópico, por quê? Porque as pessoas podem te recomendar pelas competências que você colocar nessa sessão. Olha que maravilha. Depois que você fechou essa sessão competências, vamos para a próxima sessão, que é conquistas. Então, aqui tem um monte de coisa. Eu vou falar para vocês quais são as principais para que você comece seu perfil no LinkedIn. As principais são cursos. Então, aqui, meus amigos, minhas amigas, é que você vai colocar os cursos básicos, os cursos livres, cursos online, presenciais, complementares. Nessa primeira linha que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão colocar o nome do curso, a instituição que vocês realizaram e o ano que vocês concluíram, que vocês fizeram esse curso. E na linha de baixo, onde está escrito o número, você pode colocar, por exemplo, a carga horária desses cursos. Aqui você vai dizer se esse curso foi ou não associado a alguma empresa que você trabalhou, ou mesmo a sua faculdade, ou ex-escola. Se não foi associada a nenhuma delas, não tem problema, não precisa preencher. Outra coisa que é importante é vocês adicionarem a sessão idiomas. Mesmo se você não tem uma língua estrangeira, é legal você pelo menos colocar aqui português nativo. Projetos também é um tópico interessante, principalmente se você está na faculdade, de repente projetos como TCC, monografia, se você quiser colocar no seu LinkedIn, você pode colocar aqui, tá? Neste item projetos. Nós falamos de tudo, mas tem uma coisa super importante, pessoas, que vocês têm que tomar muito cuidado, que é a foto. A foto do perfil, gente, ela tem que ser muito bem pensada. Ela tem que ser pensada para já vender a sua imagem profissional. A primeira comunicação do LinkedIn, como vocês estão vendo aqui na tela, ela é visual. A primeira mensagem que eu tenho é a sua foto, seu nome ou seu título. Então, nesses tópicos, eu já tenho que passar a mensagem do que eu faço, qual é o meu perfil profissional, qual que é a minha área. Parece super complicado, mas não é. Na dúvida, pessoas, dica de ouro da Adriana. Faz uma pesquisa dentro do LinkedIn, quem são os seus concorrentes, quem são as pessoas que trabalham na mesma área que você. Dá uma olhada, vê como essas pessoas estão se apresentando. Porque aí, você tem uma referência do que fazer e do que não fazer de jeito nenhum. Lembra, a foto do LinkedIn tem que passar uma mensagem profissional. Deixa as fotos de balada, de festa, para o Instagram e para o Facebook, que são redes sociais para isso. Aqui, não. E também é importante colocar a foto de capa. A foto de capa, gente, é como um símbolo daquilo que você faz, que representa a sua área. Então, uma dica que eu dou é, você pode procurar em bancos de fotos, no próprio Google Imagens, imagens que são liberadas para usar. Por exemplo, se você é um advogado, uma advogada, pega uma foto que simbolize o direito. Se você trabalha na área financeira, pega uma imagem que simboliza essa área. Área de vendas, atendimento, pesquisa no Google Imagens, que simbolizam também essa área. Isso já vai dar um outro tom para o seu perfil e já vai comunicar mais do que a concorrência. Porque eu garanto para vocês, a grande maioria das pessoas não se importam com a foto de capa e deveriam. Viram só, pessoas, como não é nenhum bicho de sete cabeças, como todo mundo pode sim ter um perfil profissional, estratégico dentro do LinkedIn. Se vocês quiserem que eu continue com esse papo de LinkedIn, deixo aqui quais são as principais dúvidas. E se mesmo assim você ficou com um nó na cabeça falando, minha nossa, esse LinkedIn é um bicho de sete cabeças assim, Adriana. Tô com medo de fazer esse LinkedIn, não tô com certeza não. Tô com muitas dúvidas. Sem problema. Eu tenho uma consultoria especializada em LinkedIn, tanto para fazer o perfil, para fazer toda uma análise, todo um pente fino no seu perfil, como também na parte estratégica, que é uma parte muito importante, né, de como usar o LinkedIn. E sempre focado em você, focado nas suas necessidades, super personalizado ao que você está buscando e aos seus objetivos profissionais. Ficou interessado, interessada? Então manda e-mail para mim, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem outras formas de contato, né, com o pessoal que me ajuda nessa parte profissional, para solicitar orçamento e também informações e serviços. Vou ficar muito feliz em atendê-los. Me siga lá no Instagram, para não perder nada. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilha com a geral, tudo isso ajuda muito o meu trabalho. Espero ter ajudado. É isso, meu povo. Beijo imenso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!